E aí galera gamers, seja aqui muito bem-vindos a mais um vídeo com o GameRide 3, agora pra mostrar aqui todas as motos da loja da Yamaha dentro do jogo, tá? No último vídeo mostramos todas as rondas, foi um vídeo de 30 minutos, eu tentei ser o mais objetivo possível, mas a loja da Honda é muito grande e não é diferente a loja da Yamaha, eu vou tentar ser mais objetivo nesse vídeo, vamos ver o que dá, né? Antes de tudo deixa eu mandar aquele alô pra vocês, bem-vindos aí novamente a mais um vídeo, vamos entrar aqui na loja da Yamaha e começar aqui pela Yamaha, TZR 125R de 94, 112 pontos performance, 124 cilindradas, uma moto dois tempos, levinha né, 121 quilos, forte dela aí, condução com certeza, temos aí essa cor rosa, azul e branca e preta né, e vermelha, azul, branca e preta, vou pegar essa rosa aqui, que eu mostrei uma moto com as cores em rosa Uma moto bem bacana né, apesar de muito antiga, mas bem bacana, prazerinha quadradinha, setinha também semi-quadrada, essa imagem aqui muito bacana, mostrando ali o painel né, com os detalhes, legal, escapezinho, deve ser dois tempos essa moto, viu? Só pelo estilinho do escape, deve ser dois tempos, eu não reparei na descrição Recomendo vocês aí, tá dando pause no vídeo e tá conferindo aí a descrição da moto, conhecendo um pouquinho sobre ela, tá? Aqui a aba 2 e aqui pra finalizar a aba 3 Deixa eu só conferir, cadê, cadê? Um cilindro dois tempos, exatamente A próxima moto é a YF-R3 2016, 128 pontos performance, ela que é uma esportiva de 321 cilindradas, dois cilindros, quatro tempos, moto de 169 quilos, forte dela, força de frenagem Inclusive eu já trouxe um gameplay com essa moto, já mostrei essa aqui, agora vamos ver essa cor aqui ó Uma moto que, apesar de ser 300 cilindradas, mas olha só mano, olha o design dessa moto Realmente parece se tratar aí de uma moto de pelo menos 600 cilindradas né, bem encorpada Muito bonita, eu não sei qual que é a média do valor dessa moto aqui no Brasil Mas, muito bacana, muito bacana Recomendo aí dar uma lida na descrição, aí a aba 1 A aba 2 E pra finalizar aqui a aba 3, tá? Vamos lá pra próxima moto Agora é uma SCR950 Scrumbler Scrumbler Uau Moto 2017, tá? Uma Naked, 205 pontos performance, 942 cilindradas, dois cilindros, uma moto pesadíssima, 252 quilos Uma das mais pesadas até agora O forte dela, claro, com esse peso todo, força de frenagem né Vamos ver as cores Tem essa aqui, vermelha, muito bonita E essa toda preta, vamos pegar essa aqui ó Uma moto bem bacana aí Moderna né, 2017 Pra quem gosta aqui desse estilo Olha a traseira que bacana Diferente No vídeo da Honda, a Honda tem uma também com esse estilão mais clássico aqui Só que eu não gostei não Essa aqui pra mim chama bem mais atenção, bem mais bonita A da Honda também era um modelo 2017, mas eu não lembro o nome, tá? Aqui a descrição, recomendo apertar Start, dá uma lida Aqui a segunda aba E aqui a terceira Vamos lá agora pra próxima moto Que é a TZR250R Uma moto de 94, uma esportiva, 210 pontos performance, 249 cilindradas Dois cilindros, dois tempos Dois tempos também ó Motinha levinha, 126 quilos Rapaz, uma moto de 250 cilindradas Com esse pezinho E dois tempos, é o demônio né Vamos apertar Start aqui Conferir, acho que eu já trouxe um gameplay Com essa moto, no Ride 2 É... mas confesso que eu não lembro do rendimento Não lembro, nem tenho certeza do que eu tô falando Mas deve ser o saci mesmo né Olha que diferente velho Olha o escape, tá vendo? Um é mais baixo que o outro Tá vendo? Que bruxaria Da hora, traseirinha quadradinha Setinha bem discreta Olhando assim, painel bacana Uma moto bem encorpada Legal Conferi um pouquinho a descrição ainda TZR250R Perte Start Confere aí ó Olha essa imagem ó E aqui a terceira aba Show Agora vamos pra XSR700ABS Uma moto 2015 Uma Naked 320 pontos Performance 689 cilindradas Dois cilindros Motor 4 tempos Uma moto de 166 quilos O forte É força de frenagem também Vamos ver as cores Tem essa amarela e preta Essa cinza e preta E essa verde Vamos ver a amarelinha Bonita hein Bonita Ó Traseira bem bacana né Eu termino o banco e aí já vai um Não sei o que é aquilo ali não Parece um farol na traseira Como assim? Já abriu isso Mas ficou legal Não sei qual que é Acho que é a luz de freio Sei lá Deve ser Luz de freio Muito bonita Muito bonita Olha aí a descrição da moto Que é a aba 3 Agora vamos para o modelo MT-07 Uma das queridinhas hein Do brasileiro né Uma moto 2015 341 pontos Performance 689 cilindradas Números bem parecidos também Com a anterior né Pode ver ó Quase que não muda Em números praticamente Não muda né Muda os pontos de performance Aqui Favorável ao MT-07 Mas Aqueles números de aceleração A velocidade final Quase não muda Vamos ver as cores aqui Para MT Essa roxa e preta Cinza e preta Branca, azul e preta E branca e preta Uma moto muito bonita Mano É muito charmosa Já andei numa dessa aqui Cara Um amigo meu Foi lá na oficina Lá um tempo atrás Levar uma peça Ele que trabalha com Computação Com parada de rede Olha só que bacana Esses detalhezinhos azul Cara Muito legal Inclusive se espalha Para o quadro também Acho que o quadro dela É nesse azul Aí ele foi com uma dessa Mano do céu Falei cara Deixa eu dar uma volta Extremamente forte né Para o nosso padrão É muito forte Uma moto muito bacana Confortável Muito bacana Muito bacana E a descrição Recomendo apertar Start Dá uma lida Aqui a segunda aba E aqui a terceira aba Muito bacana MT07 Agora vamos para XJR É mano Enganei vários né Caramba Não podia Podia não ter aquele R ali né Mano Podia não ter aquele R ali Sem ser 1300 também Mas vamos para a XJR 1300 2006 362 pontos Performance 1250 cilindradas 4 cilindros 4 tempos Uma moto pesada 221 quilos Interessante Temos essa aqui Vermelha Cinza e preta E essa azul Uma moto que eu acho Que eu já trouxe gameplay Tenho quase certeza No Ride 2 A Honda tem um igualzinha Cara Tem um igualzinha Mas eu não lembro o nome dela Igualzinha Moto bacana Aí a descrição Primeira aba Aí a segunda aba Terceira aba E vamos para a próxima moto Agora uma RD500 Z4 Inclusive essa moto Eu posso estar desbloqueando ela Se eu concluir o evento De moto Da categoria É Concluir o evento Da categoria super moto né Que eu estou fazendo Tá Uma moto de 1985 380 pontos Performance 499 cilindradas 4 cilindros Motor 2 tempos A moto é fortíssima né Fortíssima Uma moto Com essas cilindradas E 2 tempos Uau Anda muito isso aqui Isso aqui Tunada deve andar muito Esses números devem Aumentar consideravelmente Cara É impressão minha Ou tem essas duas saídas De escapes aqui Mais duas ali debaixo Acho que não Olha que bacana Dá para você olhar Lá por dentro Olhando pela tela Da carenagem Traseira Olha lá Que maneiro Que maneiro Muito legal Setinha quadrada É uma moto bem antiga né Inclusive uma moto Tem a minha idade Quase vai fazer 34 anos Você é velho hein mano Cara Eu estou velho mesmo Olha o bagulho Vamos lá Aqui A descrição Aperte start Confere a primeira aba Aqui a segunda aba E aqui a terceira aba Beleza Vamos para a XJR 1300 Só que agora A moto 2015 Ela tem 395 pontos Performance 1251 cilindradas 4 cilindros 4 trempos Mano Começa até a falar Os bagulho errados Aqui cara Porque Você comentar Eu fiz o da Honda E já engatei Nesse aqui né Você não consegue Ficar comentando tanto A garganta Começa até a doer Eu vou falar menos Tá Tá arranhando Olha isso aqui mano Olha o mano Olha essa imagem Que louco Olha o motor Desse negócio Uma moto 2015 Lindíssima Olha a traseira Moderno Bonita Bonita mesmo né Uma dessa aqui Já é style hein Fala real Uma dessa aqui Você andar na rua É style cara O bagulho é poderoso hein Apesar de ter um design Antigão Assim né Priorizando o redondo Em quase tudo Mas você é louco Lindíssima Modernizaram né Esse estilo Beleza Descrição Tem uma aba E aqui a outra aba Só duas Vamos agora pra FZR 750R OW01 Uma moto de 89 456 pontos Performance 749 cilindradas Por aí vai Uma moto bacana Só tem essa cor Vamos conferir ela Bem bonito ó Essa imagem aqui ó Muito louca né Legal E a descrição São três abas Aqui a primeira Aqui a segunda E aqui a terceira Parece um coelho né Olhando assim né Nossa ideia né Vamos lá Agora a EMT09 Street Rally É mano Um modelinho que eu pago um pau Cara Um modo 2014 141 A Naked 469 pontos Performance 3 cilindros 4 tempos Uma moto que o forte É a aceleração Ela é leve Pra tanto poder né 847 cilindradas Ela que tem um torque Bom pra caramba 87 E é leve 171 quilos Por isso que ela consegue Essa aceleração Muito boa né Acho incrível Essa moto Cara É incrível Essa aqui Que é o modelo De rally né Por isso que tem Essa Essa proteção Toda Na parte de cima Olha o tanque Desso cara Traseira Incrivelmente Bonita né Muito legal Uma setinha Bem moderna Queria ver Os modelos Mais novos Dessa Street Rally Se é que tem né Às vezes Muitos modelos Não Não tem Aqui alguns Mais novos Porque talvez Nenhum não tenha Aqui a descrição Confere aí São só duas abas Aqui a primeira E aqui a segunda Legal Agora vamos Pra MT-09 Né Ela que tem números Bem iguais Também A versão de rally Porém A sensei versão De rally Tem um ponto De performance A mais Do que O modelinho De rally Tem essa cor Essa aqui Essa aqui E essa aqui Muito bonita Essa aqui Vamos conferir Claro que eu preferiria Esse modelo aqui Do que a de rally Pro meu dia a dia Para comprar Olha Muito linda Essa moto E essa cor O painel muda Mudou bastante Em relação Ao modelo de rally É óbvio Escape Olha Diferente E aqui a descrição Tela 1 Aqui a tela 2 E aqui a tela 3 Agora o outro modelo É a YZF-R6 Tá Modelo de 2017 Tá Moto esportiva 539 pontos Performance 600 cilindradas Uma moto De 190 quilos Forte dela Aceleração Condução Força de frenagem Empate Entre esses números Pegar azul Dá pra ver Mais detalhes Modelo de 2017 Novíssimo Só que eu acho Ela meio triste Eu olho assim Só consigo enxergar Essa moto Meio triste Mas é muito bonita Muito bonita Muito bonita Mesmo Ó a traseira Que louco Vazada a rabeta Ali né Ó Vamos ver Essa imagem aqui Monstrona né Tancão Cabuloso Muito bom Veja aí A descrição dela Que é a aba 1 A aba 2 E a aba 3 Próximo modelo É a R6 De novo né Só que o modelo De 2015 Tem mais pontos De performance Do que essa mais nova As cores Temos essa Azul, branca e preta Essa azul, branca e preto Com outra pintura Essa preta E dourada E essa branca e vermelha Muito bonita Vamos conferir Essa aqui Uma frente Já bem diferente Com outro olhar Mas deu um charme Muito bacana Esses detalhes Em vermelho Pra essa Pra essa cor Da R1 Uma traseira Bem diferente Também Bacana Olha aqui Legal A seta Já é Bem diferente Na altura Da roda Muito legal Aqui a descrição Dela Perto start São só duas abas E aqui a segunda Aba Próxima moto Pessoal MT10 ABS Ela que foi uma novidade No Ride 2 Chegou através DLC Depois de um tempo Uma moto Muito bacana Também Em 2016 É uma Naked De 610 pontos Performance Praticamente mil cilindradas Uma moto leve Pra tanta potência 190 quilos Forte dela A aceleração É muito boa Em aceleração Legal em condução Legal Números Interessantes Vamos dar uma conferida Nela Acho ela belíssima MT-010 É o que mais chega Próximo de um Transformer Aqui no Das motos Vai Em geral Olha o olhar dela É um Transformer Isso aqui Muito louco Sem retrovisores Isso aqui Mano Essa moto deve ter Umas lá na galeria Da comunidade Que o pessoal Pintou Que deve Mano Tô ansioso Pra ver Os modelos Que tem Dessa MT-010 Mas é Uma moto Olha isso Sem comentários Talvez eu use Essa aqui Até de capa Pra garagem Da Yamaha Talvez Eu pegue uma foto Tipo assim E faça a capa Sei lá Vamos ver Só se eu mudar De ideia Daqui pra frente Mas muito bacana Agora o modelo É uma R7 YZF R7 98 Uma moto esportiva De 620 pontos Performance 749 cilindradas 4 cilindros Uma moto leve 162 quilos Forte dela Força de frenagem Condução Tá Não tem outras cores Tá bloqueada Aqui pra mim Provavelmente só ganha Ela com Conclusão de eventos Já é um modelo Mais antigo Né A traseira dela Ela já mostra isso A seta quadrada Olha o tamanho Do escape Também Grandão As cores dela Combina muito bacana Ficou bem legal As cores Legal Aqui a descrição Recomendo aí Dar uma lida A aba 1 Aqui a aba 2 E a aba 3 Beleza O modelo da vez Agora é a R1 De 98 Cara Uma moto 633 pontos Performance Mil cilindradas 177 quilos A moto bacana As cores Tem essa aqui Branca Vermelha E preta E azul E preta Bem bonita Bem bonita A traseira Legal Aí a descrição São 5 abas De descrição Aí a primeira Aí a primeira Aqui a segunda A terceira Quarta Aba E a quinta Próxima moto Vamos lá Agora é a R1 De 2002 Muito bacana Vamos conferir Temos várias cores Essa aqui Essa cinza e preta Vermelha Preta E branca E essas Vamos pegar Toda cinza e preta A gente quase não mostra Essas cores Eu sempre evito Essas cores muito escuras Não dá para ver As vezes os detalhes Quando você tem Cores Que dão Um contraste As cores De motor Quadro E por aí vai Você consegue ver Alguns detalhes Que olhando Essas motos Todas Pretas Assim Sabe Tudo preto Nem sempre você consegue Enxergar Uma moto muito bonita Muito bonita Aqui a descrição 4 abas Aqui a aba 2 A aba 3 E 4 Está faltando voz Já Próximo modelo É R1 Só que de 2007 Agora 2007 Com números bem legais Vamos ver as cores Tem essa branca E azul Branca e azul Está vendo As ideias Branco, preto e vermelho Essa toda preta E essa azul, branca e preta Vamos conferir essa aqui Essa aqui eu acho Uma das mais bonitas Não é a minha preferida R1 Minha preferida Por incrível que pareça Acho que é o modelo 2002 Não é 2002 Será que é 2002 Ou 2012 Não, eu não lembro Eu sei que se eu ver ela aqui Se ela aparecer Eu vou lembrar na hora Mas essa aqui é lindíssima Também Olha Correntona dourada Uma suspensão douradinha Também A traseira Extremamente famosa Com essas duas saídas Aí Setinha bem moderna Muito bacana Painelzão Olha Painelzão Cabuloso Olha Dá uma sensação De poder Né Essa moto Muito linda Que é a descrição Da nossa R1 Dá uma conferida Aperte Start Que é a aba 2 E a aba 3 Próxima modelo Também É uma R1 Acho que essa aqui É a minha preferida Só que é a azul É a modelo 2014 É isso mesmo É essa aqui mesmo Eu acho que é o design Que eu mais Pago um pau E a que eu mais gosto De todas É aquela azul Que tá ali Só que eu não vou mostrar ela Tem essa branca E preta Tem essa cinza Preta e vermelha Essa aqui Azul e preta Essa vermelha e preta E essa Branca Vermelha e preta Eu vou mostrar Essa vermelha Por aqui Com preto Mano Eu sou apaixonado Por esse modelo Aqui da R1 Eu tenho quase certeza Que é esse aqui Eu vou ter que olhar Nossa mano Muito louca a pintura Vou ter que olhar Através da azul A azul que vai me dizer Se é essa aqui mesmo Mas eu acho que sim Eu lembro que eu via ela No Ride 2 E falava Caramba Essa moto é muito bonita Olha Muito louca Muito louca Essa traseira Modelo de 2014 Recomendo aí Dar uma lida Descrição Aba 1 Aba 2 E a 3 Deixa eu voltar aqui E escolher a azul rapidão Pô mano Quero ver aqui Essa mesmo Eu acho muito louca Não sei porquê Talvez nem seja a mais linda Pessoal Mas eu Acho muito linda Essa moto De 2014 Agora vamos Para o modelo R1 2015 780 pontos Performance Já aumenta E muito desempenho Da moto Muito bacana Não dá para escolher cor Então vamos aqui R1M Pelo jeito é R1 M Essa aqui já tem um olharzinho Meio tristinho assim É muito bonita Muda bastante A traseira Já é Vazado É só uma fitinha Aqui em cima Aqui Nem vi os números Dela Mas deve ser bons Aqui a descrição São 3 abas Aqui a A2 E aqui a A3 Deixa eu ver Muda pouco Muda pouco 2014 para 2015 Muda pouco Em termos de rendimento Agora aqui já é Uma R1 Pessoal Já de corrida Categoria R1 2017 Já é uma moto Com números Quase máximos 9.9 Em tudo Vamos conferir Aqui Disputa boa Com aquela da Honda Uau Uma moto Feita para pista Olha Pneuzão Sleek Zica Olha essa imagem Uau Incrível Aqui a descrição Da moto São 3 abas Mano Eu vejo 25 minutos Não tem como mesmo É A próxima é a Team GMT94 Yamaha Racing 2017 Categoria R2 Uma categoria um pouquinho Inferior A anterior Mas é muito pouco Mano Não dá diferença Pessoal Na prática Não dá diferença Colocar Uma do lado da outra Enrolar o cabo mesmo Talvez as duas Cheguem juntas Tá Ao destino final Mas Talvez Talvez em curva A outra seja melhor Entendeu Uma coisinha ou outra Ali que dá essa diferença Essa aqui cai Em uma categoria Mas é Extremamente poderosa Também Pra mim Essa aqui é mais bonita Que a anterior Que é a amarela Muito louca Muito louca Aqui a descrição Confere aí Aqui a aba 2 E a aba 3 Vamos ver se tem mais alguma moto Tem mais uma sim Modelinho de 1975 Ao W23 Uma moto que Provavelmente Compete com aquela Da Honda Que mostramos A última Loja da Honda Só que essa aqui Com números melhores Aquela da Honda Lá tinha números Bem abaixo Desses aqui Dessa moto Da Yamaha Porém São da mesma Categoria Com certeza Bacana Bacana né Uma moto de competição Naquela época Olha só Os escapes Quatro saídas Legal Será que é dois tempos Isso aqui Aqui a descrição Da moto São três abas Aqui a aba 2 E a aba 3 Só conferir se é Dois tempos Isso aqui Quatro tempos Tá aí pessoal Aqui foi todas as motos Da loja Da marca Da Yamaha Assim que sair Alguma outra moto Vim DLC Alguma outra Yamaha Eu prometo Tá trazendo aqui Pra vocês conferirem Beleza Espero que tenham gostado Um vídeo longo Impossível Mostrar tantas motos Com os detalhes Que eu mostrei E fazer Num prazo Mais curto É muito difícil Beleza Espero que tenham gostado Tô indo nessa E nos encontramos Aí no próximo Vídeo do Ride 3 A próxima loja Creio que vai ser Da Tronf Acho que é assim Que se fala Isso eu errei Eu depois vejo Algum tutorial Ensinando aí Beleza Valeu Tchau